Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu tô aqui, trabalhando, aí hoje eu comprei outro copinô de cada série. Esse aqui é de carne, aí eu vou fazer, aí hoje vai ser diferente, vai ser no micro-ondas. Vai ser no micro-ondas, ela comprou dela também, ela abriu tudo, né? Ela é tudo, né? Ela não pode abrir tudo, né? Ah, não pode não, é? Então, gente, aqui ó, tem uma carne aqui, eu já coloquei a água, né? Tem milho, carne, esse daqui é a mesma coisa, né? Agora eu vou colocar no micro-ondas. No micro-ondas é bem diferente, gente. Eu não vou colocar no micro-ondas, porque a minha mãe foi fazer aqui e ela disse que depois explodiu. Explodiu não, a água subiu. A água subiu, foi meio rosa. Bota aí, bota os dois. Deixa eu tirar a farinha aqui. Bota os dois. Ah, tu colocou e explodiu. Não explodiu não. Bota três minutos. Tá certo. Fala, né, que bota três minutos. Três minutos. Tu aperta aí, um, duas, três vezes. Inicia, né? Ai, meu Deus. Parece até que eu nunca, lá em casa eu nunca tinha. Gente, olha só. Ai, aqui já tá pronto, já, ó. Gente, olha só. Hum, deve tá gostoso. Agora eu vou provar, né? Minha irmã tá ali comendo também. Então, gente, e esse foi o vídeo aí, ó. Hum, tá muito bom. Então, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e um beijo. Compartilha esse vídeo toda vez. Faça com o penude em casa. Faça com o penude em casa, gente. E aí, gente, que delícia. Ui. Ai, se capa aí, vai.